Música Prefeitura de Rio Branco inaugura creche na região do bairro São Francisco. A unidade vai atender mais de 200 crianças, mas o déficit ainda é grande na capital. Pelo menos 1.300 crianças aguardam vagas em creches. Lauriz compareceu à inauguração da creche, achou tudo muito bonito e organizado. Só estava um pouco frustrada, pois o filho dela não conseguiu vaga. Já a mãe do Jefferson observava o filho pulando de alegria. O garoto de 3 anos conseguiu uma vaga e vai poder ficar o dia inteiro na creche, enquanto a mãe agora vai trabalhar com mais tranquilidade. Eu fui para a inscrição no outro colégio do meu filho e vim para o sorteio. E aí? E aí eu consegui a vaga para ele. Quando você viu que o nome do seu filho estava na lista, qual foi o sentimento? É bom, né? Ver ele estudando na creche, né? Vai estudar, né? Mais adiante. Localizado no Conjunto Angico Região do São Francisco, em Rio Branco, o Centro de Educação Infantil, que possui 1.118 metros quadrados e custou mais de 1.830.000 reais, com recursos da Prefeitura de Rio Branco e do Governo Federal, O espaço possui salas de leitura e informática, anfiteatro, pátio coberto, playground e 8 salas de aula para crianças da creche e pré-escola. As crianças de creche, elas entram 7 da manhã e após o período de adaptação, elas vão sair às 16 horas, porque atualmente elas estão saindo meio-dia, por conta da proposta de adaptação. A atividade cotidiana delas tem algumas que são atividades permanentes, né? Que é o cuidar da criança, o café da manhã, o almoço, o banho. Essas atividades, elas são rotineiras, todos os dias. A nova creche tem capacidade para atender cerca de 220 crianças de 2 a 5 anos de idade. Segundo a Prefeitura, até o final do ano, 11 outras novas creches serão inauguradas na cidade, com capacidade para abrir e atender aí 2.200 vagas. Mas a procura por vagas em creches em Rio Branco ainda é alta. Muitas crianças ainda esperam na fila. Só no ano passado, cerca de 1.300 não conseguiram vaga. O prefeito Marcos Alexandre, que inaugurou o Centro de Ensino Infantil Maria Estela Marques, junto com o secretário municipal de educação, prometeu reverter esse quadro. Essa é a primeira de um conjunto de creches que nós vamos entregar neste ano. Nós que temos na rede pública municipal 22.450 crianças. Foram mais de 2.000 vagas abertas só nesses dois anos e quatro meses que nós estamos à frente da Prefeitura. Então, compromisso cumprido com a comunidade, a creche entregue, uma estrutura fantástica para poder oferecer amor, carinho e um futuro às crianças da nossa cidade. Além do que, também, isso garante que as mães possam ter as crianças devidamente cuidadas e educadas para que possam disputar o mercado de trabalho, garantir a sobrevivência e a qualidade de vida. Música Música Música